Fala galera, tudo certo com vocês? Hoje eu vou ensinar para vocês três músicas muito simples de tocar e que você só precisa saber quatro acordes e quatro acordes bem fáceis de fazer que são o Lá menor o Sol maior o Dó maior e o Fá maior Então vamos lá até a primeira música Bom, a primeira música é Riptide Vance Joy é uma música muito conhecida tenho certeza que vocês conhecem ela foi lançada na última década e tocou o mundo inteiro e ela é bem simples vão usar apenas três acordes o Lá menor, o Sol e o Dó e a batida dela vai seguir a música inteira que é assim ó bom, para quem não pegou eu toco duas pé abaixo com o polegar alterno e vou para o próximo acorde e faço a mesma coisa e no Dó ele segura por mais uma volta e ela só vai ter uma pequena mudança mais para o final da música que vai ficar assim ó e ele vai entrar o Fá de 1 na última volta além dela segurar mais cada corda daí já volta para o refrão bom, a segunda música é Little Talks do Of Monsters and Man também lançada na última década e tão famosa quanto o Riptide e parecida também é praticamente igual à música ela só vai ter o detalhe aqui no final que vai entrar o Fá bom, então a música ela praticamente toda ela vai só tocar uma batida para baixo com a voz na entrada da voz e ela vai tocar isso a música inteira até o refrão e daí volta para a mesma batida de Riptide igualzinho que é e eu também indo mais para o final da música ela vai segurar no A menor e só tocando para baixo então você pode tentar tocar junto com a música e vai pegar elas muito facilmente e a nossa última música é I'm Yours do Jason Ross também famosa na última década eu acho que essa é até um pouquinho mais antiga mas todo mundo conhece ela é muito famosa e aqui ela vai ter a diferença na sequência dos acordes e a batida também e o bom dessa música é que ela mantém isso até o final eu só vou dar uma passada na batida dela que é um pouquinho mais complicada porque ela tem que abafar a corda depois de tocar mas também é algo fácil de pegar vocês têm certeza que vocês conseguem então toca com o polegar uma vez para baixo para cima e agora quando for tocar você vai abafar e como faz isso? você vai tocar com os dedos esses quadros aqui para baixo e quando essa parte da mão chegar nas cordas tu abafa elas tu encosta nas cordas você vai fazer isso aqui então é isso aí e ela vai manter a música inteira então foi isso aí galera muito obrigado por assistir até o final eu estou começando foi meu primeiro vídeo tutorial então eu tenho que pegar a manha e tudo é meio complicado estar falando com a câmera não sou muito acostumado com isso mas eu tenho certeza que eu vou conseguir porque a vida é assim é só tentar continuar fazendo que tudo vai dar certo mas eu agradeço muito pelo apoio de todo mundo aí que me ajuda e eu vejo vocês no próximo vídeo valeu e não se esquece de se inscrever no canal por favor